Vamos ver, calma aí, olha aí ó, armada que fazia tempo que eu não fazia, com meu amigo Dinaldo, depois de 17 anos, junto aqui pra fazer uma armada, meu amigo Arlindo ali ó É isso aí, vamos lá galera, dá uma brincadinha aí Aí Loro Aí jogador Maruco, vamos aí, vamos rumo ao Alto Capim né Dinaldo Alto Capim, a por trás de Paragomina e Pichona Isso, por ali assim, é longe Estamos saindo 10 horas da manhã certinho É, gente, depois de 17 anos com o nosso amigo Carmon aqui, comentou aí Prazer imenso, satisfação muito grande em voltar a recordar aquele velho tempo justamente com o meu amigo Carmon Cansamos de ir só nós dois no palio, cor de vinho Eu com tricapé, eu com patatinho e curió, mas toda semana nós viemos e a brincadeira é boa Toda sexta, então o que fica de bom pra gente são essas lembranças, amizades sadias, amizades verdadeiras É isso aí gente Obrigado meu amigo, valeu turma